Você já deve ter ouvido falar desse super drone da DJI, o DJI Avata 2. Esse dronezinho pequenininho que faz umas imagens iradas. E hoje vamos voar com ele lá da ponta do pai Vitória, em Búzios. Tem vídeo aqui no canal, já dizendo como é que chega lá, explicando direitinho. Vou fazer o teste também, ó, pra vocês verem a diferença, né, de voo e de imagens com o DJI Air 3. Vou fazer o voo com os dois lá. Tá ventando bastante e eu vou pra testar o equipamento mesmo. Se precisar fazer um vídeo profissional pra alguém, um trabalho profissional, a gente tem que saber o limite do nosso equipamento. E esse drone, ele é totalmente diferente, né, o FPV, ele é diferente dos drones convencionais, como o Spark, né, e o DJI Air 3, que eu já mostrei aqui. E lá no primeiro voo, vou começar com o Motion Controller 3, né, esse controle aqui pequenininho, que você controla só fazendo movimentos, né, e é tudo no gatilho, vai, acelera, vai pra frente, bota pra frente, vai pra trás e faz algumas acrobacias e vamos ver como é que tá as condições lá. E vou, no segundo voo, usar o DJI FPV Controller 3. É, fica bem mais difícil, não é fácil de controlar. Você que tá pensando em pegar um FPV, não é tão fácil assim, vai por mim. Eu vou colocar as imagens aqui, ó, direto do Goggles 3, ó, do DJI Goggles 3, esse óculos aqui novo da DJI, pra você ver como que balança, né, como que balança o drone, que o óculos não tem estabilização nas imagens, né. A estabilização é só direto no cartão de memória que tá dentro do drone, por causa do aplicativo Rocksteady que tem dentro do próprio Avata, né. Então você vai ter uma ideia de como é pilotar o drone, o que que você vê na real do óculos e o que que ele produz de imagem, né, a estabilização dele, como é que fica depois na pós-produção ali e nas imagens do drone, do cartão de memória do drone. E sem enrolação, bora pro voo! Bom, e nesse primeiro vídeo aqui, ó, como eu falei, é, eu vou voar com o Motion Controller 3, ó, tá ventando pra caramba esse dronezinho, tá bastante vento, eu vou lá, eu vou tentar ir lá no final da última montanha lá, ó, vamos ver como é que vai ser. Primeiro mergulho aqui com o Motion 3, tá balançando bastante aqui, você pode reparar aqui no óculos, como é que balança. Já chegou a 60 km por hora, ó, 55. Vou passar aqui por trás da montanha, um pouquinho mais baixo aqui, mais perto da montanha, mas você pode ver que tá balançando bastante, também que tá bastante vento, quando eu subir, ó, aqui que eu pego mais vento, ó, como é que balança. Também alcança uma maior velocidade, ó, na descida. Vou passar pelo lado esquerdo aqui agora. E vamos ver se ele perde sinal, o sinal tá no máximo, o RC lá, ó, no máximo, e o HD também no máximo, sinal de vídeo no máximo. É diferente, né? É bem diferente as imagens de um drone convencional, a velocidade. E ele é pequeno, né, achatadinho, você consegue passar próximo aos objetos, tendo quase certeza, né, que não vai bater, mas eu não arrisco muito não, porque eu não tenho muita prática. Mas já consegue fazer uns voos, ó, bem, bem poderosos. Agora eu vou voar ele com o DJI SPV, né, o controller 3, direto no controle. Vou deixar o Moto ao controle de lado, e agora é no joystick mesmo. Ele fica mais a risco, né, você tem mais controle do drone, mas também fica bem mais difícil, tem que treinar pra caramba. Eu treino no simulador de drone, FPV, que eu comprei na Steam. E me ajuda bastante. Você fica mais confiante, né, seu reflexo vai ficando mais... Você vai ficando com mais reflexo, né, você vai ficando mais rápido, porque tem que raciocinar rápido, senão você perde o drone. Você pode ver ali que ele tá a 55, 56, às vezes 60 km por hora. E passa perto de tudo. Tá balançando bastante, tem bastante vento. Eu tô lá embaixo, ó, eu ali. Pode reparar que a água tá lá, o vento tá batendo na água. Tá ventando bastante, a gente tá no alto ainda. Eu tô no modo esporte, não tô no modo manual. Vou ver que o vento atrapalha um pouco, ó. Ele tira um pouco a direção do drone pra onde você realmente quer ir, porque ele é pequenininho, ele é leve, né. E essas aqui são as imagens diretamente do óculos, é o que eu realmente tô vendo. E sem estabilização. Agora eu vou repetir essa cena, essa mesma cena, das imagens diretas do cartão de memória do drone. Pra você ter noção de como é boa a estabilização interna dele, do próprio aplicativo Rocksteady. Ele agora tá com a estabilização, vai voar agora com a estabilização do próprio drone, né, direto do cartão de memória. E essa é a diferença. Repara como vai bem estabilizado. Fica bem mais cinematográfico. Aqui eu não fiz trabalho nenhum na pós, é só estabilização direta do drone. Você vê que fica bem suave, é outra coisa. Mas a visão do óculos é aquela que vocês viram, balança bastante. E você tem que raciocinar rápido, porque ele passa tudo muito rápido. É como se você estivesse realmente dentro do drone ali, embarcado, voando ali. E você tem que pensar rápido. Agora eu vou levantar o voo aqui com o DJI Air 3. Você vê a diferença das imagens, como é que fica tudo mais cinemático, né, mais devagarinho. Um drone convencional, como eu mostrei pra vocês. Bora lá? Repara que fica tudo bem cinemático, vídeo bem calmo. É outro tipo de trabalho, né, outro tipo de captação de imagem, outro tipo de pilotagem. Um drone desse, eu acredito que qualquer um consegue pilotar, é só estudar um pouquinho. É só praticar, que não vai ter problema nenhum. Vai ficando aí com esse visual aí da ponta do Pai Vitória em Búzios. Como eu falei, já tem vídeo aí no canal, falando como é que chega aí, né. É um lugar muito lindo, muito bonito mesmo. Na verdade, Búzios, né. Búzios é, pra mim, a cidade mais top aqui da região dos lados é Búzios. Então, deixa aí nos comentários o que você achou, né, das imagens desse super drone DJI Avata 2. Se eu fui bem ali no vídeo, como é que foi meu desempenho ali, bota aí nos comentários também. Sou iniciante no FPV, tenho que treinar bastante, porque é complicado, é difícil, não é tão facinho. Ainda mais pilotando com esse controlezinho aqui, é mais difícil ainda. E com um monte de controle 3, fica bem mais fácil. Mas também tem que ter um reflexo bom, se não estiver treinando, vai fazer besteira, vai perder seu equipamento. E não é um drone baratinho, né. Já o Air 3, é aquelas imagens cinematográficas, né, bem lentinha. Que eu acho que qualquer um consegue pilotar, é só treinar com cuidado também, respeitando os seus limites. Eu pilotei com esse controle aqui, ó, o RC2, com tela, né, já vem com telinha. Você não precisa ficar usando o seu celular, né, pra ficar passando a imagem pelo celular. E eu acho que essa tecnologia tá aí pra dar praticidade pra gente, que é produtor de conteúdo, que é videomaker. E a gente vai aproveitando tudo de bom da tecnologia. Se você gostou desse vídeo, já curte aí, deixa seu comentário aí embaixo, o que você achou do vídeo. Se ficaram maneiras imagens. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal também. E deixa esse like, não custa nada, é de graça e vai ajudar bastante aqui o canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui! Fui!